Eu tô pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs E com você eu me sinto bem Eu tô pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu tô pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em você Meu Deus! Errei o último acorde Isso aí foi de pegada dele Você gravou um vídeo recentemente de jazz Uma pegada soma Uma pegada soma Então você ainda tá com o tempo de espírito Isso, isso, isso Rolou, rolou, gostei Valeu, rapaziada Valeu Valeu Valeu